Música O governador Eduardo Leite visitou a região do Vale do Paranhana nesta sexta-feira. O primeiro compromisso foi na empresa calçadista Usaflex, em Igrejinha, que conta com quatro fábricas no Rio Grande do Sul. Para nós, Usaflex é um motivo de grande orgulho receber o governador. Eu acho que durante esses 40 anos que eu sou empresário e mais de 20 anos que eu sou fundador da Usaflex, nunca tivemos essa oportunidade e quero dizer ao governador que estamos lisonjeados com a sua presença. Música Nós temos hoje em torno de 2.800 funcionários, varia de mês para mês, né? Mas deve ter em torno de 2.800 a 3.000 funcionários com os indiretos também. E a visita do governador faz com que a gente possa mostrar para ele que realmente o setor de calçada é muito importante para o Rio Grande do Sul, principalmente no quesito de empregar mão de obra, como também na geração de impostos. Depois, Leite foi ao Sindicato da Indústria de Calçados de Três Coroas. Entre as principais reivindicações do setor está a campanha ICMS Igual para Todos, que visa equiparar as alíquotas do Rio Grande do Sul à de outros estados. Vale destacar que o setor gera cerca de 90 mil empregos no Rio Grande do Sul. Aqui a gente visualiza o quanto que o nosso estado tem essa vocação e, portanto, com a vocação e a expertise que tem, o quanto a gente pode melhor tirar proveito desse setor na geração de empregos. É por isso que a nossa agenda para o estado trabalha com as reduções do custo da própria máquina, para que, custando menos a máquina pública, a gente possa cobrar menos impostos e menos impostos significarão mais investimento privado, que gera mais empregos. No fim da tarde, o governador participou da abertura oficial da Oktoberfest de Igrejinha. Aqui, Leite destacou a Lei 15.344, que institui o município como capital estadual do voluntariado. A lei, que é do deputado estadual da Alciso Oliveira, foi sancionada no início deste mês. Essa festa tem toda uma celebração cultural da Oktoberfest de Igrejinha, mas ela é, antes de tudo ou acima de tudo, um grande exemplo de mobilização de toda uma comunidade para valorizar a sua cultura e, a partir dessa valorização da cultura e todo o significado que tem do ponto de vista turístico, econômico, para a cidade, reverter pela atitude do voluntariado para a própria comunidade, nos benefícios, nos rendimentos que a festa tem, poder devolver isso à comunidade. Isso é muito bonito. A Oktoberfest de Igrejinha é a maior festa filantrópica e comunitária do Brasil. O evento conta com 3 mil voluntários, cerca de 10% da população do município. Para nós é uma satisfação muito grande receber o governador Eduardo Leite aqui no nosso município, porque a nossa festa era muito importante para nós. Nós já estamos na 32ª edição e essa festa dá um grande exemplo para o Estado, para o Brasil, de como se faz algo realmente com espírito voluntário. Hoje o governador vir aqui sancionar essa lei que faz que oficialmente a Igrejinha seja capital do Estado do Rio Grande do Sul, capital do voluntário, para nós é uma honraria muito grande. E você pode ver a alegria das pessoas de poderem estar aqui com o governador, realmente para nós é muito importante. E você pode ver a alegria das pessoas de hoje.